Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Pessoal, olha só, conforme é feito todos os anos, o INSS realizará a prova de vida dos seus beneficiários no início do ano de 2023. Então, já no mês de janeiro será realizada a prova de vida, tá pessoal? Mas o que seria a prova de vida, né? Bom, ela consiste na comprovação de que o segurado está vivo e, portanto, ele continua apto para receber o seu benefício, o seu pagamento do INSS, tá? Bom, é importante, pessoal, nós lembrarmos que desde fevereiro de 2022, quando as normas foram alteradas, a responsabilidade da prova de vida deixa de ser do segurado e passa a ser do próprio INSS. A autarquia passa a considerar que qualquer registro comum à vida dos cidadãos serve como comprovação de que o beneficiário está apto a continuar recebendo o seu pagamento, tá? Esse procedimento de identificação de atividades será feito através de uma análise da base de dados do Tribunal Superior Eleitoral em cruzamento com os dados de cadastro de outros órgãos públicos, sejam federais, estaduais ou até mesmo municipais, tá? Caso o segurado tenha realizado alguma atividade recente, como, por exemplo, uma consulta no Sistema Único de Saúde, vamos supor, pessoal, você passou por uma consulta médica ou então você foi trocar ali uma receita, tá? A sua vacinação ou tenha registro de votação nas últimas eleições, isso servirá como prova de vida válida para o beneficiário já no ano de 2023, tá? Então, vamos entender, pessoal, quais dados serão válidos como prova de vida para o INSS, tá? O que o INSS vai aceitar agora no ano de 2023? Presta bastante atenção, porque se você fez algumas dessas coisas que eu vou falar pra vocês agora nesse vídeo, vai servir como comprovação de prova de vida para o INSS no ano de 2023, através do cruzamento de dados, tá? Presta atenção, pessoal, comprovantes de votação em eleição. Então, se nesse ano de 2022 você votou, tá? Tanto no primeiro turno ou no segundo turno, isso comprova que você está vivo e o INSS vai aceitar, tá? Consultas no Sistema Único de Saúde, acesso ao site ou aplicativo Meu INSS, registro de vacinação, realização de perícia médica, declaração do imposto de renda, emissão ou renovação de documentos oficiais, como, por exemplo, RG, CNH ou carteira profissional, tá? Atendimento presencial nas agências da Previdência Social, atualização de dados no Cadastro Único para programas sociais no Cade Único, tá? Como, por exemplo, o BPC Loas, tá bom? Recebimento de benefício com reconhecimento biométrico, cadastro ou recadastramento em órgãos de trânsito ou de segurança pública. Pessoal, a portaria número 1418, que autorizou a mudança na regulamentação da prova de vida, também diz que a obrigação do segurado de comprovar que continua habilitado para receber o benefício está suspensa até o dia 31 de dezembro de 2022, tá? Então, termina agora, nesse ano de 2022. Isso deve tranquilizar os beneficiários de que o seu pagamento do INSS não será suspenso, muito menos cancelado, mesmo que não tenha dado alguma dessas provas de atividade ao longo do último ano, tá? Você ainda pode fazer uma consulta, por exemplo, pessoal, uma consulta no SUS, ela servirá já no mês de janeiro como uma prova de vida, ou até mesmo no mês do seu aniversário, você pode ir lá fazer a prova de vida no banco, na agência onde você recebe o seu pagamento, tá bom? Meus amores, gostaram da informação? Vou pedir para você encaminhar esse vídeo para o maior número de pessoas, tá? Um beijo muito grande no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.